Fala galera, beleza? Eu sou o Opção Mendes e esse é mais um vídeo do canal E galera, hoje a gente vai fazer uma atrapalhada K150 forçada Bom, vocês viram nos vídeos anteriores que esse velocímetro aqui galera não tá funcionando direito Porque tá algum problema no cabo do velocímetro, então a gente vai ter que fazer um top speed Bom galera, eu tenho uma GoPro Hero 5 Black, ela tem GPS, tem tudo Então a gente vai fazer hoje o top speed pelo GPS Tem algumas coisinhas ainda pra ajeitar, essa moto vocês viram que eu comprei recentemente Então tem algumas coisas ainda pra gente terminar de consertar Tem que tirar um vazamentinho, fazer a embreagem galera, que tá patinando embreagem também E trocar esse cabo do velocímetro que não tá marcando certo Então a gente não descobriu ainda a velocidade final que tá dando essa moto Mas ela é muito forte, essa é uma moto que tá com kit 190, cursado, com um monte de cabeçote E também galera, com o cabuladorzão de estrada Aí tem esse escape também, que ajuda um pouco aí na performance da moto Mas é isso, então galera, como ela já tá com esses BOzinho Vamos fazer um top speed com ela agora, desse jeito, sem arrumar, sem nada Então como eu tenho a GoPro ali que tem o GPS, eu vou conseguir saber a velocidade pela GoPro Quero fazer esse vídeo agora, peito aberto, com esses BOzinho E depois fazer um outro vídeo, né, deitado, com a embreagem nova, tudo concertadinho Pra gente ver a diferença que vai dar aí na moto Então é essa, bora, bora, sem mais enrolação Partiu, vamos fazer esse top speed Pra gente ver quanto que tá dando de final A minha 150, tu sabe Bom galera, já estamos indo lá pra gente fazer o top speed Vamos pegar aí uma BR que não tem tanto movimento, pra não ter tanto perigo Né, que esse vídeo é um pouco perigoso Mas mano, tô muito ansioso pra saber Quanto o fogo vai dar Tá cachorrado aí, ó Só tem um com os outros, só, tá bundinho Bom, então galera, a gente vai fazer um top speed aí, de peito aberto Com a moto patinando embreagem E depois que eu arrumar, arrumar a embreagem, pá A gente vai fazer um vídeozão nervoso mesmo, pá, deitadão Pra nós saber quanto que vai tá dando aí Quantinha tá brava? Eu creio, mano Então eu vou chutar baixo aí, baixo, baixo, baixo E não tem 40 Então a gente já ativei o GPS na GoPro E partiu, vamos lá pro Com a BR mais tranquilona Hoje é um dia e meio de semana, então não tem tanto perigo Não dá mais tranquilo Também não vou fazer malabalagem na moto Vou de frente aberto Não tem tanto perigo, mano Mas é isso, eu aconselho a mim a fazer Aí eu tô muito curioso, mano Pra saber Pode que o Brasil vai dar E é isso, bora, bora Chega na BR eu volto com o 3 Pra nós Fazer o top speed, hein Tá bora, mano Março E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.